E fala galerinha do youtube, beleza? É que tá falando de hoje, tô com mais vídeo, vídeo de hoje, vídeo é point blank, de novo, né? Pra variar, né? Point blank, tá... Sei que sou noob dessa porra, mas bora gravar, né? Ahn... Vê que rola aqui no servidor 4 Só gosto de jogar no servidor, mano Foda-se Ai, filha da puta de cash, mano Será que eu vou, galera? Ai, ai Foda-se, 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 vamos Demoro pra ganhar gol Onde é que eu demoro essa porra, véi? O que que rola aqui, véi? O cara tão jogando, véi Mas até assim, quanto o cara tá jogando, só entra pra lá, né? 22 minutos nessa porra, véi Caralho, muita coisa Opa 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 Ya mone Como que? Opa 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 Sinto que eu vou tomar ele daqui, mano. Opa. Opa. Como assim? Opa. Ah, sabia que eu ia tomar dali, mano. Sabia, mano. Porra, velho. Preciso comprar respawn 100%, mano. Grande viada ali, velho. Como eu errei, mano. Opa. Tomei do lado. Que filha da puta, mano. Os caras precisam pra invadir, mano. Vai pra lá. Opa. Como eu errei essa barada. Opa. Ah, que merda. Tô vendo porra nenhuma. Tô vendo porra nenhuma. Tô vendo porra nenhuma. Ah, como eu errei. Ah, mano. Como assim, velho. Como assim, mano. Tô vendo porra nenhuma gira. E sem mais nenhum, não foda-se. Que filhos da puta. Opa. 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 Opa Opa Tomou em Opa 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 Ah vei Vacilo em Vacilo em Ah como ele errou Putz da puta Putz da puta Eu acho que eu vou sair do caralho mano Opa Ah vei Vai tomar no cu mano Na moral que você vai ficar O cara deixou o combate filha da puta Hum mano Eu tenho a sujar essa porra em Ah mano Opa 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 Ah mano Não ele tecou vei como assim ele tecou Opass Opa 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 E essa muta vai invadir assim na casa do caralho, mano. Eu já te vi, caralho. Quer pegar a costa, mano? Os homens vão pegar a costa, viado. Opa! Opa! Tomei dadi, velho. Ai, eu te viro aqui, né? Ai, eu te viro aqui, né? Puta porra! Ah, mano. Filha da... Como eles deixam, velho? Sabia que tinha um cara do meu lado, por isso que eu virei, mano. Foda. Por aqui embaixo. Foda, né? Assim fode o pagode, né, mano? Quando tem muito lá embaixo é foda matar, hein? Interessante, hein? Opa! 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 Vamo que vamo, galera, vamo que vamo, mano. Opa! Coisa da puta, mano! Caralho, Jão! Odeio esse moleque, mano. O cara só sabe invadir e matar aqui, velho. Porque o cara tá quase invadido. Coda-se, velho. Caralho! Mano, eu dei o moleque assim, velho. Na freuda. Ah, mano. Levei um, hein. Levei um. Nossa, velho. Se sai o piercing aqui, mano. Se sai o piercing aqui, velho. Vai cobrir ali embaixo, biado. Ah, mano. Agora eu tomei. Agora eu tomei. Queria que saísse o piercing aqui, velho. Não tô ligado aqui, mano. Deixa eu sustentar aqui. Opa! 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 Acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala. Piercing shot! Piercing de headshot. Opa! Opa! Caralho, velho. Mano. 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 Vem cá, caralho. Caralho, tá me deixando ligeiramente puto, velho. Filha da puta, vem de faca, mano. Tá, velho. Parei. Parei, mano. Parei. Os caras já to muito de brinquedo e time, mano. Vou recuo a base, foda-se. Vou recuo a base, vou ficar aqui. Opa, não deu muito certo. Desculpa, senhor. Caralho, já é um monte de negócio aqui, velho. Ai, tem um monte de coisa. A única vez que eu vi a torre está. Aaaaaa, caraca. Tô com a mira em cima. Cê negativo, velho. Ai, ai, velho. Mil fredas. Muito. Tô assim, ó. Opa! Opa! O que que eu posso ir, ó? Opa! Ai velho, ai mano, ai mano, ai se pega velho Opa, opa Opa, opa Resiguei agora em Tá bom, deixa eu parar Ai 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 F**k Headshot Acabou um barriguete ainda Até ele na moralzinha Na moralzinha tio Será que a f**ta vai ficar aqui mesmo? Filha da f**ta vai ficar aqui mesmo? Caralho F**k 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 o caralho foda em essa porra esse viado mano, corre desse viado opa, ele tankou velho como ele tankou um tiro de shaytech shaytech apareceu e tomou mano bora ficar de camper essa porra bora ficar de camper essa porra pera, vai ver esse aqui tudo bem tudo bem tudo bem mano não da velho a gente tenta parar de tomar de um que quando ele der essa e a gente toma no cu de outro velho foda agora é assim mano fica lá que ninguém passa aqui não cara fica lá que ninguém passa aqui não cara para aí tudo bem eu tenho que levante aqui do que ele vai claro Arrgh! Caralho! Eu queria passar aqui do kit de baixo mas eu vou fazer aqui o par***. Opa! Se eu tivesse errado essa bala não foi piercing. Não foi piercing. Ai 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 ai. Opa! 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 Nossa, mano! Opa! Eu dei helmet, mano! Eu dei helmet nela e ela tava de... Eu tava de shape-pack, mano! Porra, menino! Opa! Até sim, mano! Vou parar daqui embaixo, mano! Vamos ver que eu não colhi! 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 Banda de vacilão, mano! Eu não acredito ficar com a cabeça em paz, velho! Ah, acabou a bala! Acabou a bala! Acabou a bala! Opa! 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 Pulou um vacilão ali! Acabou a minha mirada aqui, velho! Acabou a minha mirada aqui! Eu tô tentando passar um ali! Opa! Eu tô tentando passar um ali! Eu quero ver que nem matava aqui, velho! Eu tô tentando passar um ali! Eu tô tentando passar um ali! Tá pegado! que delicia velho cobre aqui debaixo voando de cadeira opa 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 40 barra 34, olha quantos caras eu matei Por que são bandas de vacilão do caralho? Opa, opa Tem um aqui Opa Tem outro aqui Tem meio que ligar ali, tem meio que ligar ali Isso, tem um aqui Opa Opa Filha da puta VQV Opa 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 Filha da puta Opa 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 Vamos relar aqui Tomei Opa 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 Valeu Opa 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 Fazer red southwest E aí A Não tem nada Opa! 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 Caralho, meu daemon Que da puta Seu maluco, matando Seu maluco Bom gente, esse vídeo vai ficando por aí O time azul ganhou ainda Porque meu time é um inútil Mas é isso aí galera Espero que tenham gostado aí do vídeo Banda de filha da puta deixaram só 3 deslotes Pra gente, por isso que a gente perdeu Mas é isso aí galera, espero que tenham gostado Um abraço E falou, desculpa pela solução galera